Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Eliezer Cavalheiro. Galera, eu basicamente estou decidindo gravar uma nova sequência de vídeos para estar colocando aqui no canal toda semana. Como nós bem sabemos, nós estamos passando por um período de diversos concursos, concursos públicos, como por exemplo das carreiras policiais. Então tem concurso para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, para o Departamento Penitenciário Nacional, as polícias civis, militares de diversos estados. Então, eu como um bom concurseiro, acabei descobrindo no meu mestrado, que eu faço mestrado na área de Ensino de Física, eu descobri uma ferramenta para a criação de mapas conceituais. E aí, basicamente, eu pude compreender que trata-se de uma excelente ferramenta para estar fazendo resumos de determinados assuntos. E também, esses resumos que ficam na forma de mapas, mapas conceituais, servem muito para a gente fazer a revisão nas vésperas da prova. Eu não sei se vocês irão gostar, mas eu basicamente trouxe aqui para vocês a experiência. E, basicamente, se vocês gostarem, deixem aí nos comentários o que você achou, beleza? Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder vídeos novos quando sair. É interessante, pessoal, se você puder curtir os vídeos aí do canal para estar divulgando o trabalho, compartilhando aí, para que mais pessoas possam vir a conhecer o meu trabalho aqui no YouTube. Isso é muito importante, né, gente? Para que a educação, o conhecimento, o ensino, se expanda de uma forma mais satisfatória pelo país, certo? Então, vamos lá. Vamos ao vídeo agora, viu, pessoal? No vídeo de hoje, eu trouxe alguns conceitos básicos aqui da área de direito administrativo, certo? Então, como vocês bem sabem, o conteúdo de direito administrativo é um conteúdo bastante extenso. Por exemplo, para quem vai fazer carreiras policiais, né? Então, vem diversos assuntos. E vocês sabem que um dos assuntos mais importantes é o assunto de atos administrativos. Então, basicamente, no vídeo de hoje, eu trouxe para vocês um mapa conceitual a respeito de atos administrativos, aquela parte bem introdutória, aquela parte inicial. E aí, ao longo da semana, ao longo do tempo, eu estarei gravando novos vídeos para trazer todo o conteúdo de ato administrativo na forma de mapas conceituais para vocês aí. Eu espero que possa ajudar muito, galera, na carreira de vocês aí. Nós que somos concurseiros, bem sabemos como a batalha é árdua, é difícil. Tem que ser todos os dias, tem que ter uma constância nos estudos. E eu acabei entrando em contato com concurseiros que já foram aprovados nesses concursos de carreiras policiais. E eu cheguei à conclusão de que um macete, digamos assim, para que realmente a pessoa tenha uma alta probabilidade de ser aprovada, né? Está relacionada a diversas questões, como, por exemplo, a questão teórica. Então, é interessante você ter um curso aí, pode ser um curso online, um pacote. E aí você vai estudar toda aquela teoria, seja através de videoaulas, seja através dos PDFs. Então, você tem que ter toda uma teoria. Depois que você tiver a teoria, você cria o seu próprio resumo. Algumas pessoas preferem anotar no caderno, outras pessoas já são mais relacionadas à questão de informática, né? E podem usar o computador para estar fazendo no Word, os seus resumos, né? Eu, por exemplo, uso os mapas conceituais, que foi o que eu aprendi na faculdade, no mestrado. E é essa ferramenta que eu quero trazer para vocês mostrar, né? E depois, se vocês quiserem, eu posso estar compartilhando o link do... Eu posso até gravar um vídeo específico para ensinar para vocês como é que faz para baixar, para instalar o programa dos mapas conceituais e a utilizar também, certo? O importante aqui é estar democratizando o conhecimento. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou esse primeiro vídeo aqui a respeito de atos administrativos. Então, galera, olha só. Quando você baixar e instalar o programa lá no seu computador, você vai entrar em contato com uma parte inicial lá, um workspace ali do programa, que seria um espaço de trabalho onde você vai poder efetivamente criar os seus mapas conceituais. E aí, gente, a criatividade, né? A criatividade, ela fica a critério aí da pessoa, né? Eu, por exemplo, criei esse mapa aqui a respeito de atos da administração, né? Então, olha só. São conceitos, pessoal. Como vocês podem ter percebido, o nome da ferramenta é mapas conceituais. Então, basicamente, olha só. A gente trabalha aqui com conceitos. Um conceito vai ligando ao outro. Então, aqui, olha. Prestem atenção. Por exemplo, atos da administração. Atos da administração, a gente compreende como sendo gênero, né? Onde existem três espécies de atos da administração. Então, os atos da administração, eles podem ser, né? Percebam como as setas, elas vão ligando um conceito, vamos chamar de conceito primário, né? A conceitos secundários, conceitos terciários, quaternários e assim sucessivamente. Como eu disse, vai depender muito da criatividade do concurseiro, certo? Então, eu aqui, por exemplo, como é que eu fiz, né? Atos da administração. Eu sei que é um gênero que se divide em três espécies de atos da administração. Que podem ser os atos privados, né? Conforme vocês estão vendo aqui, entre parênteses, está escrito espécie, né? Por quê? Porque atos privados é uma espécie de atos da administração, que é gênero, né? Então, podem ser atos privados. Podem ser atos políticos. Ou de governo, né? Também chamados. E podem ser atos administrativos. Lembrando que nos concursos, as provas geralmente querem saber mais dos atos administrativos, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma compreensão melhor a respeito de onde é que vem, né? O assunto, porque às vezes a gente fica muito perdido, né? Não sabe muito bem de onde vem, entre outras questões, certo? Então, olha só, vamos lá. Os atos políticos ou atos de governo? Olha só, gente. No que diz respeito a esse tipo de atos da administração, que são os atos políticos, Existe uma grande discussão, né? Aí eu trago aqui, olha, entre os conceitos existem esses textos que ligam conceitos, né? Isso faz parte do assunto de mapas conceituais. Então, olha só, o que é que eu coloquei aqui, olha? Por haver discussões sobre a possibilidade de controle, parte da doutrina não considera atos da administração. Então, isso é muito importante, que no seu concurso você compreenda que os atos políticos, também chamados de atos de governo, grande parte da doutrina considera eles sendo uma espécie de atos da administração. Porém, pelo fato desses atos aqui, eles não terem grandes possibilidades de controle mesmo, pessoal, uma parte da doutrina considera que eles não são atos da administração. Aí você pode estar procurando saber, mas como é que funciona? Fale-me mais a respeito desses atos políticos ou atos de governo. Então, aqui, olha, na seta para baixo, existem melhores explicações sobre. Então, olha só, eles são exercidos pelo Estado no exercício da função política, por intermédio dos membros do governo, podendo ser praticados por. Então, aqui, pessoal, é muito interessante que vocês acompanhem esse conceito aqui, olha só. Exercidos pelo Estado no exercício da função política, por intermédio dos membros do governo, podendo ser praticados por. E aí, pessoal, esse tipo de atos, de atos políticos, eles podem ser praticados por membros do poder executivo, como, por exemplo, o presidente, os ministros. Podem ser praticados por membros do legislativo, que são os senadores, os deputados e os vereadores. Todos os agentes políticos relacionados ao poder legislativo. E também membros do judiciário, que são os magistrados. E existem os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, enfim, gente, de todos os órgãos ali do poder judiciário. Então, atos políticos são espécies de atos da administração que são praticados por agentes relacionados aos três poderes da administração pública, certo? Então, basicamente, a gente já, através desse mapa conceitual, aqui, a gente já pôde fazer essa revisão básica de atos políticos ao ato de governo. E a gente vem pra cá, olha só, pessoal. A gente vem pra cá, pra esse outro lado, pra falar agora a respeito dos atos privados. Então, os atos da administração, eles também podem ser atos privados. E o que são esses atos privados? Eles são regidos pelo direito privado, como o próprio nome sugere. Então, olha só, onde há uma suposta condição de igualdade entre a administração pública e os particulares em geral, né? Conforme vocês já devem ter estudado, nessa área de direito administrativo, vocês já devem ter visto, né, que a administração pública sempre vai existir uma relação de superioridade entre a administração pública e os particulares, né? Não é verdade? Então, nessa parte específica de atos privados, é como se houvesse uma certa condição de igualdade, tudo bem? Então, exemplos de atos privados, por exemplo, um contrato de locação, né? Quando a administração pública, ela realiza com um determinado particular, a concessão de um determinado serviço público, por exemplo, pedágio, né? Pedágio, então, vai meio que essa relação aí, esse contrato de locação, ele é regido pelo direito privado, então, é como se houvesse ali uma certa condição de igualdade entre a administração pública e o particular. Mas a gente tem que entender que o objetivo, né, como o professor Rodrigo Barros, do Alphacon, fala, a finalidade final, né, que é uma espécie de pleonasmo aí, é o interesse público, né? Enfim, então, o contrato de locação, a venda de um produto por uma empresa estatal, e até mesmo a abertura de uma conta corrente em um banco público, são exemplos de atos privados. Certo? E aí, pessoal, após essa breve revisão aí de atos políticos e atos de governo, perdão, após essa breve revisão sobre atos políticos, que também são chamados de atos de governo, e atos privados, aí a gente parte, finalmente, para os atos administrativos, né, que é o que realmente cai aí nas provas de carreiras policiais, por exemplo, tá? Então, olha só, como vocês podem perceber, aqui eu dediquei uma maior atenção a esses atos administrativos, porque eles são os que mais nos interessam. Então, aqui, olha só, galera. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar um pouco a visualização aí no vídeo, certo? Então, eu trouxe aqui o conceito, em verde, né, atos administrativos. Atos administrativos também são espécies, né, espécies de atos da administração. Beleza? Então, olha só, atos administrativos. Não confundir os atos administrativos com os fatos administrativos, pessoal, né? Lembrem-se que os fatos administrativos nada mais são do que a implementação da vontade do Estado, certo? E esses fatos administrativos, eles não possuem finalidade, né, eles não têm como finalidade a produção de efeitos jurídicos, certo? Então, geralmente, quando as bancas, elas trazem questões relacionadas a essa parte introdutória de atos administrativos, às vezes, eles buscam saber o conceito, né, e aí eles vão meio que colocando para o candidato umas pegadinhas ali para ele errar, relacionando a fato administrativo. Mas percebam, percebam que o conceito de atos administrativos, que eu trouxe aqui no mapa também, olha só, conceito de ato administrativo, é a manifestação unilateral, eu coloquei em letra maiúscula porque isso é muito importante que vocês saibam, os atos administrativos, eles nada mais são do que a manifestação unilateral da vontade da administração pública, sendo regidos pelo direito público. Então, pessoal, aí a gente já pode fazer uma diferença, né, já pode fazer uma diferença com os atos privados que a gente acabou de ver. Os atos privados, eles são regidos pelo direito privado, e existe meio que uma relação de igualdade entre a administração pública e os particulares com quem essa administração pública realiza alguns contratos, por exemplo, né. No caso dos atos administrativos, a manifestação é unilateral, ou seja, não importa a vontade do particular. O que importa é a vontade da administração pública. Óbvio, a administração pública, ela sempre age no sentido de interesse público, né, pessoal? De alcançar o interesse público, de uma forma geral, certo? Então, os atos administrativos, eles correspondem à manifestação unilateral da vontade da administração pública, sendo regidos pelo direito público. Então, existe essa diferença aí. Os atos administrativos, pode ser que na prova de vocês, o examinador coloque que os atos administrativos, eles são regidos pelo direito privado. E você poderia ficar confuso, mas não. Atos administrativos são regidos pelo direito público e correspondem à manifestação unilateral da vontade da administração pública, certo? A superioridade do interesse público, o princípio da superioridade do interesse público. Talvez eu faça um outro mapa conceitual para falar a respeito desses princípios do direito administrativo, e aí eu grave um vídeo e coloque aqui para vocês no canal, porque é bem interessante que a gente vá estudando do início esses conceitos aí, para que não fiquem muito, né, para que a gente não venha a ter dificuldades no futuro. Então, pessoal, olha só. Os atos administrativos, eles podem ser, eu coloquei aqui que eles podem ser basicamente de dois tipos aqui, olha. Eles podem ser discricionários, ou também eles podem ser atos administrativos vinculados. E qual é essa diferença aí? Os atos administrativos discricionários, o que é que acontece? Nesse tipo de ato, pessoal, o administrador, ele pode, percebam que eu coloquei a palavra pode em letra maiúscula aqui, porque está relacionado, né, a uma questão discricionária mesmo, a essa possibilidade do administrador agir de uma ou mais maneiras previstas em lei. E aí eu coloquei novamente a letra, a palavra lei com letra maiúscula, porque ele só pode agir dentro do que a lei permite, certo? Ele não pode ir além do que a lei permite, ele não pode se desviar, tudo bem? Então, existem algumas situações que a lei, ela traz questões discricionárias mesmo, né, ou seja, o administrador, ele pode ou não conceder um determinado direito a um particular caso ele cumpra os requisitos estabelecidos. Isso sempre tudo baseado na questão do mérito administrativo, que é a questão de oportunidade, né, e conveniência. Exemplos de atos administrativos discricionários. Aqui eu trouxe para vocês a questão da autorização, né, como, por exemplo, o porte de armas e a autorização para ser taxista, né, autorização para trabalhar como taxista. Então, percebam que, por exemplo, aqui para a pessoa obter o porte de armas, ela tem que passar por alguns processos, ela tem que cumprir alguns requisitos previstos lá na lei do Estatuto do Desarmamento, né, como, por exemplo, não ter antecedentes criminais, ter residência fixa, ter aptidão técnica e psicológica para a utilização de armas. Enfim, tem toda uma questão de requisitos lá que estão lá no Estatuto do Desarmamento. Então, caso ela cumpra todos esses requisitos, quem é a instituição que é responsável por ceder o porte de armas? É a Polícia Federal, né. Então, mesmo que ela cumpra todos esses requisitos, baseado no mérito administrativo, pode ser que a Polícia Federal ainda assim não conceda o porte de armas, porque ela pode verificar lá é discricionário, enfim, é um ato discricionário, a administração pode ou não autorizar, né, pode ou não cumprir um ato discricionário. Fica a critério. E os atos vinculados, pessoal, diferentemente dos atos discricionários, eles não possuem margem de liberdade de escolha para o administrador, né. Ou seja, o administrador, caso o particular cumpra todos os requisitos estabelecidos em lei para a obtenção daquele determinado direito, né. Nesse caso, a administração pública é obrigada a conceder esse direito para o particular, caso ele cumpra todos os requisitos previstos em lei. Exemplos de atos administrativos vinculados são as licenças, como, por exemplo, os alvarás, a Carteira Nacional de Habilitação, tá. Então, por exemplo, na Carteira Nacional de Habilitação, quais são os requisitos? Você tem que ir lá no DETRAN, tem que fazer todos aqueles trâmites, né, iniciais, depois você vai para uma autoescola, vai lá para a clínica fazer o teste psicológico, e aí depois você vai para as aulas práticas, depois você vai lá para o DETRAN, faz uma outra prova, a prova de direção, né, tem a prova teórica, enfim, quem já tirou o CNH sabe como é esse processo. E aí, ao final, caso você passe por todas essas etapas, seja aprovada em todas essas etapas, a administração pública é obrigada a lhe conceder a Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, ela não pode ficar baseada na questão de mérito administrativo, oportunidade e conveniência, não. Se você cumpriu, é um ato vinculado, a administração pública é obrigada a conceder esse direito a você, né. E aí, pessoal, né, basicamente, ainda tem mais uma outra coisa que eu coloquei sobre os atos administrativos aqui, olha só, eles podem ser feitos por particulares com funções delegadas, isso é muito importante, porque existem alguns casos que a administração pública, lógico, ela não vai poder, né, ela não vai poder ali fazer, às vezes, ela não tem condições de cumprir todos os requisitos, né, de todas as suas funções, e aí ela delega competências a particulares. Então, nesse caso, os atos administrativos, eles... Porque isso aí pode vir na prova de vocês, né, e aí, não, atos administrativos não tem nada a ver com particular, e aí você pode até se confundir com a questão dos atos privados, os atos administrativos, enfim, né. Mas, é isso aqui, é importante que vocês sabem, que os atos administrativos, eles podem ser feitos por particulares, se esses particulares, eles tiverem funções delegadas, como, por exemplo, os concessionários e os permissionários, certo? Então, isso aqui, por exemplo, está relacionado à questão do pedágio, que eu falei anteriormente para vocês, né. Então, pessoal, conforme vocês podem ter verificado, essa ferramenta, eu particularmente considero bastante satisfatória. Vocês perceberam, né, que dá para a gente um simples, né, um simples mapa conceitual desse aqui. Lógico, levou bastante tempo para eu produzir, né, porque tem que... Sempre está dando uma revisada na teoria para não deixar faltar nada, trazer o máximo possível de informações, né. Percebam que esse mapa conceitual aqui, eu posso futuramente estar acrescentando mais informações para torná-lo mais completo lá no programa, sem problema nenhum. Então, eu acho que isso aqui é uma excelente ferramenta para os concurseiros, né, que desejam, às vezes, fazer uma revisão rápida. Então, é, teoria, revisão e exercício. Não tem segredo, né, pessoal? É o que todos dizem, teoria, revisão e exercício. Então, você... Aqui, através dos mapas conceituais, dá tanto para você estudar a teoria quanto fazer a sua revisão e, em seguida, praticar fazendo exercícios. E aí, é só esperar o dia da prova, dá tudo certo, correr para o abraço, né, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daqui a pouco eu vou estar fazendo um outro vídeo para falar mais especificamente a respeito das classificações de atos administrativos que eu preparei um mapa conceitual completíssimo. Eu acredito que é um mapa conceitual que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar aí na internet, em nenhum outro lugar vocês vão encontrar algo tão completo como esse mapa conceitual que eu trarei para vocês no próximo vídeo, né, a respeito da classificação dos atos administrativos. Espero que tenham gostado. Peço perdão porque o vídeo ficou um pouco prolongado, porque eu tive que fazer algumas explicações para vocês, né, antes de começar o assunto em específico. Mas é isso aí, né, galera. Conhecimento nunca é demais e é muito importante. Então, desde já, eu agradeço a todos por terem acompanhado até aqui o vídeo e nos vemos no próximo. Abraços.